Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que apura ação, informação e credibilidade. Ontem o Bahia venceu, ou melhor, goleou o Volta Redonda por 4 a 0 na Arena Fontenova, pelo segundo jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Esquadrão classificado para as oitavas de final, aguarda o sorteio que vai ser realizado na próxima terça-feira, lá na sede da CBF, mas garante desde já uma premiação de R$ 3.300.000,00, fora as premiações das outras fases. Então Bahia indo bem na Copa do Brasil, agora quer seguir adiante na competição nacional. O jogo de ontem foi complicado, né? No primeiro tempo o Bahia teve dificuldades ali de criação, viu um Volta Redonda que também estava tentando atacar. No segundo tempo a equipe visitante tentou se abrir um pouquinho mais ali para tentar um gol, quem sabe buscar a virada no agregado. Mas aí o Tricolor conseguiu construir o seu resultado, primeiro com o gol do Cauli, depois Arthur Salles, depois Jacaré de pênalti e por fim Arthur Salles já no finalzinho, quando Volta Redonda já não tinha mais forças. 4x0 no marcador, um jogo que teve um misto aí de emoções na torcida do Bahia, que vaiou no fim do primeiro tempo e depois aplaudiu com resultado positivo. Após a partida o técnico Renato Paiva fez uma avaliação da sua equipe, também falou sobre o setor defensivo, que no jogo de ontem saiu sem sofrer gols. Vamos ver e ouvir o que o Paiva falou. Eu tenho que ser completo, não pode ser só olhar para isso, mas de facto isso é algo que nos está a preocupar. Há uma coisa que balança um bocadinho em relação a isto, é que de facto os números, quer no Bragantino, quer no Botafogo, não registam muitas finalizações na baliza, no golo. No Bragantino o Marcos tem duas defesas na primeira parte, tem uma defesa na segunda parte e depois sofremos dois golos. E que o Botafogo foi quase uma eficácia de 100% num jogo em que nós fomos melhores em todos os números, menos efetivamente nos golos. Portanto, trabalhar um bocadinho essa, contrariar um bocadinho essa eficácia do adversário, mas obviamente há uma questão defensiva, para mim está muito relacionada com o compacto da equipa, que ainda não consegue ser compacta defensivamente. Quando quer defender em bloco não consegue ser compacta. E nós temos que acertar isso com as linhas, é algo que nós temos que fazer. Mas obviamente sabemos que os adversários também jogam, o nível dos adversários sobe, e portanto, obviamente, também a qualidade individual sobe. Estou-me a lembrar do segundo golo do Botafogo, que é, para além da jogada que é boa e que elimina a nossa linha média, acaba por ser uma finalização perfeita. é o que nós temos que fazer exatamente é isso, é acertar essas coisas, e eu estou de acordo. Na zona mista da Arena Fotinova, a gente falou com o Ademir, ele que falou sobre a importância do resultado, falou sobre a sua evolução dentro da equipe, ele que entrou na segunda etapa e teve boa atuação. Estamos aqui com o Ademir, camisa 7 do Bahia, que entrou hoje no segundo tempo. Ademir, fala sobre a importância desse resultado de hoje, 4x0 no marcador, bom para dar confiança e garantir essa classificação, né? Com certeza, com certeza. Um placar elástico, como eu disse, a gente estava pecando na eficiência, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu ser eficiente. Dar uma confiança para a sequência do brasileiro, que temos o jogo na segunda-feira. Precisamos pontuar, a gente conseguir o nosso objetivo, que é a permanência na Série A. O primeiro gol ainda não saiu, mas saiu hoje uma assistência, né? Sim, sem dúvida, tira um pouco do peso, né? E se Deus quiser, na segunda, Deus abençoar com o gol para continuar essa crescente, que eu tenho o foco de chegar no meu alto nível. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Sobre a importância da sua evolução aqui dentro do Bahia, né? Sua sequência, como é que você está vendo a sua evolução dentro do grupo? É, evolução muito boa. Todo o respaldo que eu tenho no clube, a forma que eu fui recebido, a forma que foi tratada a minha contratação, isso me dá uma confiança muito grande de executar os movimentos dos jogos, né? A confiança com o Mr. Passa. Então, eu creio que, aos poucos, eu vou evoluindo, principalmente fisicamente, para poder chegar, ficar bem tecnicamente também, e contribuir cada jogo para os triunfos. Pois é, galera, estão aí as palavras do Ademir, camisa 7 do Bahia, está começando a se ambientar no Tricolor, o Bahia que volta a jogar na próxima segunda-feira, contra o Vasco da Gama, fora de casa. Bahia que está devendo no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu para o Red Bull Bragantino, perdeu para o Botafogo, e agora tem esse desafio complicado, contra o Vasco, fora de casa. O Tricolor tentando aí pontuar, vencer na competição, para começar a construir a sua campanha. Bom, minha gente, ontem o Bahia anunciou que na próxima quinta-feira vai ter uma coletiva de imprensa para oficializar a adesão do clube ao City Football Group. O closing, enfim, chegou, né? Já tinha sido anunciada aí a venda e tudo mais, mas tinha todo um trâmite, todo o processo de transferência, de propriedades, outros trâmites, enfim, agora sim, Bahia e Grupo City estão confirmados, 100% fechados. O evento vai ser na próxima quinta, uma coletiva para a imprensa. O Bahia também informa que vão ter eventos para a torcida nesse período. Então, realmente, promete ser uma semana de muitas novidades nesse sentido. Esse evento vai contar com a presença do Ferran Soriano. E a gente deu uma apurada sobre como vai ser a participação do CEO do Grupo City. Ele vai passar quatro dias aqui em Salvador, vai ficar hospedado aí em um hotel da capital baiana e já tem mais ou menos uma programação definida. Vai fazer visita ao prefeito Bruno Reis, também vai encontrar com o governador Jerônimo Rodrigues. as pautas certamente serão ligadas aí à captação, ao trabalho com jovens, a questão dos campos, que até já foi debatida por aqui em outras épocas. Ele também vai ter uma reunião com os funcionários do Bahia, no CT Varista de Macedo, vai chamar todo mundo para uma conversa. Além, claro, das outras programações que ainda não estão definidas. O pessoal da diretoria do Bahia, junto com o pessoal do City, está organizando tudo para a semana que vem promover aí esse encontro, esse close, esse fim, esse processo de transferência do Bahia para o Grupo City. Agora sim, Bahia SAF, definida com o Grupo City. É isso aí, minha gente. E aí, o que acharam do Bahia ontem, hein? Paiva, deixou a desejar em algum sentido? Deixe aí seu comentário, bora analisar esse Bahia aqui junto comigo. Deixe seu comentário e peço, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho, se inscreva, vamos juntos fazer o extracampo cada vez mais forte. Aquele abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.